O que eu acho legal, e aí é que eu abro uma preocupação também, é que ir a São Januário deixou de ser só o jogo. A galera ia pra São Januário ali pra ver o jogo, né, pra apoiar o time na merda, ou nos poucos momentos bons que a gente teve nos últimos anos, tentar sonhar com alguma coisa melhor, mas de um tempo pra cá, até porque esportivamente o Vasco virou uma draga, a galera tem ido pra São Januário pra curtir a experiência que inicia na barreira. O jogo, muitas das vezes, entre aspas, vem até como segundo plano. Inicialmente, primeiro é o rolê da barreira, depois é o jogo. O jogo é importante também, claro, a galera quer ganhar, mas tá caminhando assim. E aí eu externo aqui a minha preocupação, que tá incrível, mas assim, pena que eu não combinei isso com o Bruno, se não deixava durante a tela, e a galera via enquanto eu falava aqui. Tá ficando super lotado no entorno. Super lotação. Porque assim, é apertado, tem as barraquinhas, alguns carros que param ali também. Então assim, virou um evento tão requisitado, digamos assim, que tá inugente demais e tá num ponto que tá desconfortável já. Você tem dificuldade de transitar, aí você pega uma galera, de repente, que é cadeirante, quem tá com namorada, é difícil você ficar no meio da muvuca ali, que infelizmente estão espertinhos, cresceu muito a quantidade de furto também, que eu vejo muito relato de roubo de celular e afins acontecendo ali. Então assim, pensando no lado da estrutura, eu acho que a estrutura do entorno não tá comportando o rolê que tá acontecendo ali. Que já caminha pra um segundo passo agora, que é a necessidade urgente que o Vasco precisa, de modernizar, ampliar São Januário, e ter um estádio maior e mais confortável pro seu torcedor. E eu queria te ouvir, se você concorda com essa minha opinião, discorda. E como é que você vê esse mix de precisa reformar São Januário e essa até briga do Maracanã, que a gente vai entrar nesse tópico agora também. Eu concordo, pô. Quando começa o jogo, né, quando os amigos do Drone lá da Vasfota, abraço pro parceiro, pega a câmera fora do estádio, o jogo já rolou. Tá acabando o primeiro tempo já. Lá fora ainda tá lotado, ainda tá cheio. A galera não compra o ingresso, não vai pro jogo, continua lá fora bebendo. Então tipo assim, a torcida entra no estádio e lá fora continua cheio. Então imagina todo mundo lá fora. E aí quando entrar nessa parte de modernizar São Januário, é uma parte que eu não sei, não sou engenheiro, não sei como é que vai fazer, mas tem que modernizar também ali fora. Eu não sei como é que vai fazer, irmão, porque eu preciso de espaço. O estádio do Vasco hoje, São Januário, comporta 20 mil, vamos arredondar? 22 no máximo. 22 mil no máximo. Se você botar o estádio pra 40, vai dar problema, pô. Tu vai dobrar o que hoje já tá insuportável ali. Exatamente. Então a obra tem que pensar também no externo, como é que vai fazer, não sei. Tem algumas partes de estacionamento ali também que dá pra aproveitar, dá pra, enfim, demolir, sei lá. Mas precisa fazer uma obra também no entorno, porque senão não vai dar certo, pô. Não vai dar certo. É isso que você falou, é preocupante. Essa parte de... Eu comecei a me preocupar muito de questão de furto, porque aí você mesmo teve um problema, né, que você já... Desenvolviu uma agorafobia lá em São Januário. Por conta disso. A estreia constituando, super lotado, a polícia travou o catraca, deu problema, porque as catraca lá davam muito problema. O jogo começou, o Raniel meteu um gol com um, dois minutos. A galera, uva, vão me invadir, uva, vão me invadir, a polícia para, para. A multidão começou a apertar, já estavam as pessoas se espremendo ali. Quando a polícia viu que ia perder o controle, garras de pimenta em todo mundo, e eu desenvolvi uma agorafobia, que é um ataque de pânico em multidão. E hoje eu tenho medo de estar em ambientes muito cheios. Estar em fila, eu não consigo entrar naqueles curraisinhos mais que a gente tem que passar. Eu venci um pouco disso no show do Coldplay, que eu com o ingresso na mão quase que eu não vou. Botei meu ingresso à venda. E assim, com muito custo, eu passei até alguns perrengues no show, mas consegui ir. O John Vasquez é prova disso. Ele também teve uns problemas de ataque de crise de pânico. Ele foi até para o show tomando alguns remédios e tal. Então assim, eu tive essa experiência ruim em São Januário, por exemplo. Para você ver. Então tipo assim, eu sou daquele cara que gosta de tomar até a última gota de cerveja ali fora, porque lá dentro é um preço absurdo de bebida, então eu sou o cara que gosta, então eu fico ali fora. E sempre fui acostumado a entrar 5, 10 minutos antes para poder já entrar e ver o jogo. Hoje eu não posso mais me dar esse luxo. Se eu for para o jogo, eu tenho que entrar meia hora antes no desespero. Eu tenho que entrar 40 minutos antes para ser confortável. Então assim, isso precisa melhorar. Vai avançando as coisas, vai ficando muito bom algumas, e outras infelizmente vai ficando preocupante. Uma das coisas é isso. Quando pega uma foto, acho que essa foto que você queria mostrar, que pega do alto assim e vê, irmão, não parece que é um jogo de futebol não, irmão. Porque tem ninguém lá dentro, está todo mundo lá fora, e falta meia hora para começar o jogo. Está todo mundo aqui acharupando, brincando. É, virou um evento. Virou um evento. Tem muita gente que não tem ingresso e vai para ver o jogo do lado de fora. Curte com os amigos ali, a galera entra, e tem uma galera que vê o jogo do lado de fora. Tem telão, alguns barzinhos já ficam já para a galera ver o jogo, tomar ali um brico-tico. Então virou isso. Então assim, tem 20 mil cabeça dentro, e tem, sei lá, mais 5 mil do lado de fora ali, que está no bar. Às vezes e mais com certeza. Às vezes e mais com certeza. A gente citou aqui Samba Reira, Samba da Colina, também não queria deixar de passar também o nosso parceiro Messias Darlan também, que faz também, às vezes faz o showzinho dele ali, inclusive ontem ele estava com o pessoal do Samba da Colina. Então assim, é uma galera que desenvolve entretenimento maneiro, e cara, fica muito maneiro, cara, quem não foi, vai uma vez, na boa mesmo, não precisa nem postar foto não, vai para conhecer, porque é muito maneiro, irmão, é muito maneiro mesmo.